Música Pastor Edivan fala com a gente nessa noite de festa, hoje dia da 17ª Marcha para Jesus aqui em Limoeiro Pastor, contente e realizado por uma grande movimentação de pessoas, essa multidão aqui na frente do palco Esperando pela apresentação, seja bem-vindo a nossas redes sociais É uma alegria muito grande, Júnior Silva, de realizar mais uma marcha para Jesus aqui na cidade de Limoeiro Estou feliz, não é fácil, a luta é grande, mas a alegria é maior também E realizar esse ano uma multidão na avenida, louvando a Deus, que não deu para Deus É uma alegria muito grande, estou feliz de realizar mais uma marcha esse ano para Jesus O outro terminou ainda, então tem muita coisa para resolver na tua história Ainda é assim, só que interviste, levanta as tuas mãos para o céu, porque o céu conhece esse gesto Hoje o Niu, eu esperava, com certeza, eu não sei porquê Porque a gente quando faz essa festa, a gente não faz, a gente não programa dentro de poucos meses A gente passa um ano programando, conversando com os irmãos, conversando com as pessoas que escutam o programa Que escutam a Cultura FM Então quando a gente faz a marcha, a gente tem aquela certeza que Jesus, que não somos nós É Jesus que traz esse povo, o povo já caiu na graça da marcha para Jesus Então muitas vezes, eu não quero ser irônica, mas eu espero todos os anos Quando a gente faz essa marcha, eu digo, Deus, eu sei que o Senhor vai levar a multidão para a praça Então eu estou feliz, porque hoje estamos na 17ª edição da Marcha para Jesus Com muita luta, como sempre, que nada é fácil Mas o amor, a união da igreja, dos membros, dos patrocinadores, dos amigos Faz com que aconteça um evento tão maravilhoso e especial como esse